Tchurumi no Fly 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 Mas o meu titch é muito diferente Botou seus amigos na minha frente E me perguntou se eu conhecia eles E eu respondi, conheço todos os rex O black, o red, o good, o blue O black, o red, o good, o blue E o churru mio fly Tchurumiru Fly, celulares e acessórios, vem carcel pra comida Eu uso o celular do poeta, hein? Posso encher? Ei, pistola de dedo da minha vida MCDs, o som que bate forte Entendo o curso pra falar inglês Mas eu não usado nem o português O professor mandava eu estudar Mas só uma palavra eu sabia falar Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Mas o meu ticha é muito diferente Mutou seus amigos na minha frente E me perguntou se eu conhecia eles E eu respondi, conheço todos eles O Black, o Red, o Gold, o Blue O Black, o Red, o Gold, o Blue E o Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly, Tchurumiru Fly Tchurumiru Fly Regis Construlete Esse texto é do forró Gilcino Superter, Cato GG Tchurumoral, Daniel Mineira JR Drabassi, meu amigo Invencível, rei do centro da cidade Tá comigo, União Feliz Obrigado, Gamora Exuberante do Jeri Esse é a nova marca A Estourada do Vem Tchurumiru Fly Eu, pro povo chorar É assim Móvel Garrafinha, Renato Moreno É assim Não vou parar de beber Só por você Quem ama, compreende Não vou parar de curtir Me divertir Você tá sufocando a gente Não vou parar de beber Só por você Quem ama, compreende Não vou parar de curtir Me divertir Você tá sufocando a gente Sucesso novo, estourou, hein? Vai, bebelou do paredão Vai, deixa minha... Mirelli C.T.S. O som que bate forte Não vou parar de beber Só por você Quem ama, compreende Não vou parar de curtir Me divertir Você tá sufocando a gente Militário e tudo em massa Meu amigo Flávio Bora, Júlio, Mestreia do Rio Chorando 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 O relacionamento não é isso Vivendo um preço a alguém Se tem porra, respira Você precisa ter mais confiança Eu não saio, você já Fica querendo ligar O relacionamento não é isso Vivendo um preço a alguém Se tem porra, respira Você precisa ter mais confiança Eu não saio, você já Fica querendo ligar Com meus amigos você fica Se tem motivos procura briga Eu tô pensado nessa palhaçada Agora eu vou dizer na sua cara Não vou parar de beber Só por você Que ama, compreende Não vou parar de curtir Você tá sufocando a gente Não vou parar de beber Eu vou passar por você Que ama, compreende Não vou parar de curtir E divertir Você tá sufocando a gente Quem amando a votação Por os empresários Lá de Pernambuco Meu amigo E a galera Todo aí que tá com nó Lá no Pernambuco Vai Bora, doutor Sinan Show Comecei a meu alimento Com você, hein Show Tô em roupa Muitos alimentos Vamos pro alto Se me passar Meu simbo super Lá de Pernambuco Mais uma nova, hein Jéssica tá louca É assim Jéssica tá louca Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha do forró Jéssica tá louca Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha pro forró E o Domingão que nunca tá só Ai, meu preferente Puxa Mireli Cedês O som que bate forte Jéssica tá louca Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha pro forró Jéssica tá louca Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha pro forró Sucesso não O doutor Jerão Muda a mão barça Tá comigo Já Vamos viver Com seu corpinho sarado Rebolando no salão Louquinha pra dançar Se requebrando com o corpo de violão Vem chamando a atenção De quem ali está E vem chegando Com seu corpinho sarado Rebolando no salão Louquinha pra dançar Se requebrando com o corpo de violão Vem chamando a atenção De quem ali está Jéssica Olha pra mim Tô louca pra dançar Que eu tô certo Eu só Jéssica Olha pra mim Tô louca pra dançar Eu só vou dançar Eu só vou dançar Se pôr o movimento Que vou tocar Eu só vou dançar Se pôr o torcidone Em minuto que vou tocar Eu só vou dançar Se pôr o movimento Que vou tocar Eu só vou dançar Eu só vou dançar Resulente Langeria Tá comigo Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha pro forró Jéssica tá louca Jéssica tá louca Jéssica tá louca Louquinha pro forró Eu dito Jéssica tá louca Louca, 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 lou Eita, você joga a cena do greca, tá comigo? Celulares e acessórios, vem casal, pode ver o robô frio Regis, posto no leste, esse que é a história do forró Paredão, e que sol? O corpo balançar, fazer tremer, pra sacudir, pra arremessar Chega do que eu vou fazer, vou hipnotizar você, Raíssa Ragatas Bora, Paredão, e que sol? É a banda dos Paredões Chego de saco em loja de sainha, chego toda arrumadinha, tô querendo pirraçar Tenho tudo de enganar, eu sou santinha, mas de fundo taradinha, não paro de piaçar Quando eu chego no baile, a macharada se excita, todos me impedindo pra eu cair na pista Eu chego no baile, a macharada se excita, todos me impedindo pra eu cair na pista O corpo balançar, fazer tremer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, vou hipnotizar você, chego de salto alto, de sainha, chego toda arrumadinha, tô querendo pirraçar Tenho tudo de enganar, eu sou santinha, mas de fundo taradinha, não paro de rebolar Quando eu chego no baile, a macharada se excita, todos me impedindo pra eu cair na pista Eu chego no baile, a macharada se excita, todos me impedindo pra eu cair na pista Pro corpo balançar, fazer mexer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, vou hipnotizar você Pro corpo balançar, fazer tremer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, vou hipnotizar você Pro corpo balançar, fazer mexer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, se negar no que eu vou fazer, vou hipnotizar você Paredão, nique, sol, o som dos paredões Dá-lhe movimento, toca o paredão, aê Pro corpo balançar, fazer mexer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, pro corpo balançar, fazer mexer, pra sacudir, pra arremessar Se negar no que eu vou fazer, vou hipnotizar você Paredão, nique, sol, pra quem não sabe o movimento é a banda dos paredões Todo paredão que você passar por aí e tiver tocando essa música Já sabe que é da nique, sol, movimento tocando, tá na área É a banda dos paredões O nome da música, é o meu Essa aqui é a nossa, viu? Bora, Fábio, garrafinha Amei demais, você jurou, nunca menti Mas isso não importa mais se é o fim Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não, não, não Movimento Social Que que é gravações Não acredito que da noite pare o dia Alguém que ama e possa deixar de amar Jogando água todo o sonho de uma vida Ficou com raiva, liga só pra terminar Me deixa triste com essa subidiferença O pior que eu não fiz nada pra perder Eu fiz sincera, bote isso na cabeça Único erro meu Amei demais, você jurou, nunca menti Mas isso não importa mais se é o fim Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não vou ficar correndo atrás Amei demais, você jurou, nunca menti Mas isso não importa mais se é o fim Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não, não, não Movimento Não acredito que da noite pare o dia Alguém que ama e possa deixar de amar Jogando água todo o sonho de uma vida Ficou com raiva, liga só pra terminar Me deixa triste com essa subidiferença O pior que eu não fiz nada pra perder Eu fiz sincera, bote isso na cabeça Único erro meu Amei demais, você jurou, nunca menti Mas isso não importa mais se é o fim Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Amei demais, você jurou, nunca menti Mas isso não importa mais se é o fim Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não, não, não A minha amiga Alexandre tá aqui com a gente Vá fazendo presença Beijo, Loura Reginho, Constru, S, Paredão, Tijolo, Branco Eita, menino, Flávio, Barrafinha, tá aqui Movimento Olha, força e dor, Júlio Toque recorde Meu coração não bate Só apanha Por causa de você Vou tirar o pé da lâmina Um mais em você Meu coração não bate Só apanha Por causa de você Vou tirar o pé da lâmina Um mais em você Olha, você brincou com pouco Agora vai se queimar Desculpa a minha cara Agora eu vou deslocar Vai pagar muito caro Tudo que você me fez Vou logo avisando Que chegou a sua vez Eu vou sair com tua amiga Eu vou pegar a tua irmã Três eu vou botar na internet Aquele vídeo vai se fazendo amor Quem tá feliz Meu coração não bate Por causa de você Vou tirar o pé da lâmina Eu vou pegar o pé da lâmina Eu vou pegar o pé da lâmina E você Não bate Não bate Eu vou tirar o pé da lâmina Eu vou pegar o pé da lâmina Continua a lâmina Meu coração não bate Só apanha Sou apanha Por causa de você Vou tirar o pé da lâmina Vou subir do afastado Meu coração não bate Olha, rapaz, agora o caixa de você Vou tirar o pé da mão e dar um gaique em você Mais um, hein? Ei, dá pra você! Sucesso novo do movimento Quero ver você pegar agora de gol 1.0, hein? Pegar mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Eu quero ver você pegar Como eu pego no meu gol 1.0 Pegar mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Quero ver você pegar Como eu pego no meu gol 1.0 Sucesso novo do movimento Eu sou o perante do meu joelho e tá comigo É mesmo para eu não, é mesmo para eu não É mesmo para eu não, é mesmo para eu não É mesmo para eu não, é mesmo para eu não Vai no movimento, olha a pegada, olha a batida do seu menino a batera Tá, 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 tá Meu amigo da vida é esta e hoje vou estar casado, meu irmão Vou de novo a mim, fica os alimentos Pegar mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Eu quero ver você pegar Como eu pego no meu gol 1.0 Vou na planta neto Pegar mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Eu quero ver você pegar Como eu pego no meu gol 1.0 Eu pego no meu gol 1.0 Vai, vai, vai Pega mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Quando eu pego no meu gol 1.0 Pega mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Pega mulher é fácil de prajeiro, não de roupa é de camarão amarelo Onde é que você tem medo e até caro e eu vou ser show Não me ouvi mais Bora pra arranca Menina, está senta aí, toda moça de Guarazeala Rafael, famosa Alô Esse nosso voácio tá aqui Você pegou, pegou Que pega, que pega, que agora, 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 agora Vou pegar a sua e você pegou Agora é minha vez Eu tô beijando, pegando, agarrando a sua Olha, moça, eu gosto tanto de você Mas me escute, compreenda, agora, você tem que me entender Tava solitário, sem nenhuma opção E fui pro faroleste e esqueceu Então, vim, eu vi de longe aquela loura Tava solitário, eu vi que tá E eu chamei Parada, eu saí pra beijar Amigo, eu tô pegando, agora, eu vou lhe contar Você pegou, pegou Que pega, 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 pegou a sua ex Você pegou Agora é minha vez Tá convidando, beijando, agarrando a sua ex Cadê meu amigo Rogério e do cimento pra sal Tô beijando, agarrando a sua ex Você pegou Agora é minha vez Eu tô pegando, beijando, agarrando a sua ex Meu liga é chora que flota aqui Da turma e ligado, ligado e ligado E abre o cá, como você vai ligar É bom que eu ganho dito, você tem ganho de um beijo É, vai, não na pegada do joelho E na batera, caca do avogado Falando a milhares, o rei, show Meu liga é lixo, para não, vai em menino Vai, vai Bora, parceiro de junho Ô, seu foneiro acorchado Só as calças Olha a pegada na batera, na batera Taca, 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 taca No avogado, eu não vou te lembrar Corró real em movimento Minha ordem de hoje, a minha mãe é juíza Meu pai é promotor, meu carinho, meu parando Foi a mamãe que encontrou Depois que está no meu som, minha galera pirou Quando eu me peguei o gol E a minha turma encochou Sujou, sujou Sujou, sujou Os homens quis me prender Mas a mamãe não deixou Sujou, sujou Sujou, sujou Os homens quis me prender Mas a mamãe não deixou Vem o rolê por aí Liguei o meu parâmetro Alguém me caboeitou Só pra fazer confusão Eu falo, tomando risco E quando os homens chegam E todo mundo correu A minha turma encostou Sujou, sujou, gostou Sujou, sujou Corre, 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 corre Sujou, sujou A pessoa vai chegar e descorrer Faz tudo o que Deus Mas a mamãe não deixou Corre, 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 corre Onde é que é a senência? Onde é que é esse rato? Onde é que é o rato? Onde é que é o rato? Dia 11 Dia 11 Lá do Espir É não? Onde é o rato? Onde é o bateria de esportivos? Movimento Onde é meu carro? Sinal que ela, ela me deu bola Fala, 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 tomara um jeito de pala Com ela agora peguei meu celular Liguei o carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô pensando nela Bate o raio, subi o trabalho do Brasil Pega o raio, solta Ei, minha primeira zona, show Vai Dia 11, faz pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andava Carro ligado Peguei meu parede amparado Fica parado Eu tô feliz, eu tô legal Porque tem um movimento pra alegria ser geral, geral, geral Parei meu carro no sinal que ela, ela me deu bola Fala, 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 fala com ela agora Perdei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô pensando nela Fazendo amor Do jeito que imaginei lá no sinal quando enrolou Fazendo amor Do jeito que imaginei lá no sinal quando enrolou Triga e tal e tudo bem, março A melhor do Brasil, meu amigo Fábio Para junho em mercadoria É um visto de marco e cortes Para flagra mercadoria Sergião da serão cueca A mulher cueca do Brasil Queria matar Só usa serão cueca Eu sou perante do Jair Para arco mercadoria Show! Sucesso, dois corações, é assim Dois corações Um pra beber E o outro pra chorar Dois corações Com menos remédio E o outro pra comer Um pra beber E o outro pra chorar Para papel e outra bolsa O que para céu E o que para barra é O que o senhor gosta E o melhor morte É, bora para o Brasil E a cirana Para a fotinha Fala, fala Fala, fala Fala, pegada Dois corações Show! O que o senhor gosta De puta Esse é estouro No ar É uma produção Segunda-feira Está listada Depressão Na terça-feira E a gente está pensando nela Na quarta-feira Bebe chorando no bar Na quinta-feira Já começa a se animar Chegou O final de semana Ele só pensa em curtir Nada de chorar Nada de sofrer E vai segurar Na quinta-feira Ele mora Vai defender Dois corações Pra viver Pra amar Um pra beber E o outro E o outro Dois corações Pra viver Pra amar Um pra beber E o outro Pra chorar Meu amigo Regis Posto O mestre vai comigo Roger Romão Vem Tomo Rimir Eita Eu visto de partilantes Meu amigo Flag pra comigo Onde o Alfiniz Tá ligado na moda Onde o Alfiniz Pinal de Alos Alcumim Onde o Alfiniz 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 Sai no shopping Gastar tudo o dia Não sabe o que ela faz Olha que ela Joga, 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 joga Meu celular na parede Ela me pisa Me xinga Meu ranhão Me beija com você Dois corações Onde o Alfiniz Onde o Alfiniz Meu amigo Pelo Meu pai já me falou Eu bebo todo dia Com a minha namorada Meu pai já me falou Que vai me cruzar de casa Começando a minha cabeça Eu me conguei o mineiro Eu caí Olha no sério Júlio Moral Jovem e gravações Estourou Onde eu ia gravar Olha a pegada Na batida No sul E me dão Segura Excessora Explicação Não vou ouvir Tá comigo Não vou ouvir Cris Cris Sozinho Esqueci Abandonado Cole do meu lado Cole do meu lado Aliso Cris Esqueci Abandonado Cole do meu lado Eu tô estourado Tá estourado Era o Rogério Pegu No burfineto Segundários E acessórios Sem crescer Não vou ouvir E pra você Que convidou Olha aí Eu demorei Mas estou aqui Tô em cima Eu tenho a manha Eu tenho a manha E pra você Que duvidou Olha aí Eu demorei Mas estou aqui Tô na minha Tô em cima Tô bacana Eu tenho a manha Eu tenho a manha Agora uma gatinha Névitinha Me liga Minha oliva Que é o último Aquela frase ruim Eu esqueci o que finda O que ficou Passou Passou Agora Vai A gatinha Me liga Me liga Liga Onde vai Pra onde vou Aquela frase ruim Eu já sei o que finda O que se deu Passou Passou Vai Deixa pra lá Deixa pra lá Cole aqui comigo Fique comigo Listo Triste Sozinho Esquecida No meu lado Colo No meu lado Se me liga Sozinho Esquecida Abandonado Colo Cole Cole Do meu lado Cole 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 Do meu lado Corre do meu lado, liso, liso, só de resistir abandonado Corre do meu lado, meu amigo Gê, verso, bote, passe, chobar Tem sonho, motel, rei, motel, motel, motel Corre do milhão, peru, tá lá, tô aqui Agora posso ir do onde? Eu sou foder, pede, ponte, brinca, pau Eu sou foder, aconchado, que não é agora nada Mas tem céu, tá aí MS Móveis, tem a limona, sonha Vai embora É o chefe, é o chefe É o chefe É o chefe É o chefe E quando eu chego na balada, sempre chama a atenção Pela sopa que ele usa, a canção do cordão Chega o play vai rasgar, sempre como foi Essa é a música do alívio do paredeu, hein? E pra cá todo E quando é como é que custou A nobinha ligou louco Pelo chão do peco Gosta de ostentação E nem de problema algum A rodinha ficou doida pra andar na R1 E patrocina a ousadia e a nobinha É o chefe É o chefe Considerado, respeitado, voando, ninguém se meta É o chefe É o chefe Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Sabe quando vai sobrar? Nunca mais Sabe quando vai me ver? Nunca mais Música do meu amigo Rocheio Lopes Por que minhas perguntas sempre tem como resposta não Me beijo em minha graça com frieza sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou te dizer Vem devagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu acredito não chegou a hora Acabou, meu coração já fez as balas, vai embora Eu sou de esperar, tu tá o fora Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais Correr atrás de você? Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais Sabe quando vai me ver? Olha o swing, sabe quando bate, 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 nunca, 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 nunca mais Sabe quando vai sobrar? Nunca mais Música do meu irmão Olha o barulho do motor Meu sentinho não já chegou Vai, vai Vai, vamos Show Com suave e com seu Alô, Bruninha Quem é, quem é? Sou eu, sou eu O cara do 21 Só ir dá um romé Só se for agora Demorou, então já é Então tá combinado Que eu vou, que eu vou, que eu vou No 21, 21 No primeiro mundo Procura bem ao amo Por favor, não demora Que o meu 21 É o carrão da hora Tenha calma, tenha calma Eu já vou, eu já vou Para esse jato boate daqui Ele do aros também Tenha calma, tenha calma E eu já vou Eu já vou Pisa, pisa No acelerador Olha o barulho do motor Olha o barulho do motor Meu 21 Algo se não passou Olha o barulho do motor Meu 21 O meu dia chegou Super lindo, mostra comigo E meus erros É o cobrir O rapelzinho Mercadorinho Pedindo mais pra sempre aí Para o barulho do pônei não É que eu tinha Eu já vou sair Eu já vou sair Eu já vou sair Eu já vou sair Para o seu chão Socialista É o melhor do Brasil Ei, linha maior Vai Panela quente O processo antigo Vai, Jan Jan Movimento Prepara aí, Jan Jan As fornetas tocar Aumenta o som do carro Prepare o subjuve Recule os agudos Pode ir pra tocar Forneta tá focando Tá tudo equalizado Deixa o motor ligado Que é pra não descarregar Cheguei Tô na área Deixando o caldeirão Embora que a moçada É só pressão A vontade é ser a madeira Quero ouvir a mustaria Olha que as meninas chegaram Tum, tá, tum, tu, tarará Tum, tá, tum, tu, tarará DJ aumenta o som do movimento E o cavata quer tocar Quer tocar Tum, tá, tum, tu, tarará Tum, tá, tum, tu, tarará Jan Jan aumenta o som do movimento E o cavata quer tocar Tum, tá, tum, tu, tarará Tum, tá, tum, tu, tarará DJ aumenta o som do movimento E o cavata quer tocar DJ aumenta o sonho do movimento que as ballarinas chegaram pra dançar Agora sim! E tem gravações? Movimento! As meninas tão aqui, Renato Chegaram pra completar Essa aqui é pra quem gosta, pra quem curte fazer a mão no elevador E eu sei que aqui tem muito Eu adoro Quando você entrou no mesmo elevador E eu não tenho pra segurar Mapeei teu corpo com o meu olhar Não deu, foi bom imaginar Confesso que eu pedi pra elevador quebrar Pra aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com meu coração De tão apaixonado, mas de paixão E quem te quer agora? Há uma doideira dentro da minha cabeça O piripá que o coração quase parou Estou apaixonada Touca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Querendo amar você Estou apaixonada Touca de prazer Estou alucinada Estou alucinada Estou alucinada Porra menino Em nome de faroeste Um já diverso é a lei De nove de maio Excluio forró real No Danazi Alô Chico Meu patrão Vai roger Careca Eu fui alvejada pelo teu olhar Tiro o seteiro, vejo apaixonar Me deixando louca de amor Foi como um destaque no meu coração Foi como um punk tanque de paixão Quando você me pegou Tentei me defender, não deu O beijo me acertou E me remei, e eu De tão apaixonada Ai, vou certo de amor Ratata, bang, bang, metralhada de amor Penetrou, acertou, com o meu coração Ratata, bang, bang O tiro me pegou Penetrou, acertou, camariméjão Bung, bang, bang Bung, bang, bang, bang Ratata, bang Bag, bag, bag Bag, bag, bag Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang survive Bancho no moral Álvaro, refém, rei doido Fui O nome dela é Zezinha Aumenta o som do carro, o movimento vai tocar Assim por hora no seu carro vai estar Meu corpo é lindo, é minha perdição É pura sedução Pedaço de pau pra mim Que me encanta e me dá prazer Só vou te deixar sozinho Não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha voz e tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce e tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce e tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce e tentação Você é minha perdição Movimento Daqui a pouquinho tem boa razão, 100% minha amiga Samira Show Daqui a pouquinho também tem um sorriso, beijos Vira o show e caixa se lê Isso aqui é movimento A Maurília Toca aí Shulab, Shulab Shulab.com Movimento Eita, corrozão Em nome de outro braço, meu padrão, Suárez O nome da padaria é o Pão Não adianta mais fugir da minha teia No fundo, no fundo, eu sei que você me quer Sou a caçadora e você é da lua Faço jogo duro, vou pegar no seu pé Eu faço jogo duro, sei que você me quer Vou te manchar a tara de uma mulher Eu vou te dar banho de gato Toca bato, toca bato, pirimete, sigui-sague Mas tá feito finão Toda adrenalina, não vejo a minha língua Eu vou fazer o que, hein? Shulab, Shulab Vou te dar banho de gato Aquele trato que te lambeu paixão Eu vou te dar banho de gato Aquele trato que te lambeu paixão Eu vou te dar banho de gato, aquele trato que te lambeu paixão Eu vou te dar banho de gato, aquele trato que te lambeu paixão Eita movimento, em nome de social music, minutos são sumeros Agora é compositor, ai popó Top Records, Top Records Line E o fim do meu mercado GG Você nunca vai me ver sofrer Não consegue te fazer chorar demais E se eu quiser te convencer, que eu nem ligar nem te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei E deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da noite eu me lembrei E você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo tempo pra te ver E meu coração foi despertar A solidão, eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar Ah, 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 ah No fim da noite eu queria dizer E nos seus braços dormir e sonhar Buscando você, tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Só de momentos, sem nada depois E o sentimento me faz entender E o amor a noite é o fruto de nós dois Movimento Bora, Júlio Moral Ovis em rei de responsa É o som do paredão Só que eu forro do movimento, menino Social music Social music